Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Chão de Luz Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos do Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Fabiola Neves Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Necessidade maior Quando os discípulos estavam preparados Jesus mandou que fossem de dois a dois e pregassem a boa nova e onde não fossem recebidos com alegria que ali deixassem o pó das suas alpargatas Depois de toda a sua tarefa messiânica de abraçar a cruz no Calvário na tristeza em que se reuniam os seus discípulos Jesus apareceu após o túmulo vazio Todos choravam a sua ausência Todos lastimavam a sua perda E onde eles comiam o pão humilde Encharcado de suas lágrimas tão saudosas da palavra do Mestre Ele chegou e lhes disse Não se afastem de Jerusalém Fiquem junto àqueles que precisam de consolo Que precisam da palavra esclarecedora para que a boa nova seja implantada Porque virá aquele que cuidará da terra dos gentios E na verdade, meus filhos Todos se reuniram Então e criaram a casa do caminho Começaram as lutas no atendimento Nos trabalhos santificados Na convivência, às vezes tão difícil O dia a dia com Jesus Muitas vezes aparecendo Ele Ao lado dos leitos daqueles que buscavam o alimento A cura para o corpo O equilíbrio para a alma Muito tempo depois João, Tiago, Mateus e tantos outros Permaneceram na casa do caminho Vez por outra Pedro se retirava E ia visitar algumas igrejas Mas na verdade Todos centralizaram seu trabalho Nas terras de Jesus Nas terras de Jerusalém Porque viria Paulo Para depois ser o apóstolo dos gentios Cada pessoa tem uma tarefa específica Cada pessoa tem o seu lugar E temos diante da vida também As nossas opções E mais do que tudo isso Temos a benção do livre-arbítrio Esse livre-arbítrio pode muitas vezes Ser alterado por entidades que se ombreiam conosco Que nos trazem a pretexto de servir O desserviço A pretexto de caminhar A estagnação A pretexto de sermos humildes O orgulho disfarçado dentro de nossos corações Sem querermos realmente reconhecer isso Os discípulos transformaram a casa do caminho Numa pousada de luz e de amor Que superou os séculos Que incentivou muitos e muitos outros trabalhadores E que se faz presente hoje Como uma bandeira para muitos e muitos cristãos O túmulo de Jesus estava vazio Mas os corações daqueles que o obedeciam Estavam repletos de ensinamentos de amor Nós, meus filhos Na balança dos valores da vida Temos que ver Com sinceridade e desprendimento Onde existe a necessidade maior Naquele instante em que Jesus deixava o Calvário Para renascer para toda a eternidade No coração de todas as criaturas daquela época E vindouras A necessidade maior Era de permanecerem unidos Porque a ovelha que se desgarra do bando Fica à mercê de lobos vorazes E quem toma conta do aprisco É o pastor E aquele que espontaneamente Deixa o pastor para mergulhar no tempo Está sujeito a todas as intempéries Porque, na verdade, meus filhos Eu respondo para vocês Em qualquer lugar, Jesus está Em qualquer tarefa, Ele está presente Mas é preciso também Que estejamos presentes Em verdade e espírito Em tudo aquilo que fazemos Que Jesus nos ampare É o que Deus te ensinou Que Jesus te ensinou Legenda Adriana Zanotto